E aí, você que tá aí do outro lado De coque no cabelo, celular na mão O que será que tá pensando? Ei, garota do coração magoado Vê se largar de medo e me dá sua mão Pra poder ficar do seu lado Ei, você que tá aí do outro lado De coque no cabelo, celular na mão O que será que tá pensando? Ei, garota do coração magoado Vê se largar de medo e me dá sua mão Pra poder ficar do seu lado Quero ouvir seu coração E escrever nossa canção Com os ritmos que batem Enquanto eu te beijo Quanto a pena vale mais Quando o som da sua voz Fala com um sorriso Tudo aquilo que me enlouquece Oh, 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 oh Ei, quero toda essa voz que é tão calada Quero sentir nós dois, não deixe pra depois Me deixe te fazer amada Ei, você que tá aí do outro lado Te bloque no cabelo, celular na mão O que será que tá pensando? Quero ouvir seu coração Escrever nossa canção Com os ritmos que batem Enquanto eu te beijo Quanto a pena vale mais Quando o som da sua voz Fala com um sorriso Tudo aquilo que me enlouquece Oh, 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 oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL